Seja muito bem-vindo ao canal do WZBJ Informática e hoje vamos dar uns tirinhos de pentebol. Hoje você vai ver como é que funciona as armas de pentebol por dentro e por fora, vendo a galera dar uns tiros, convidado pelo Danilo, agradecendo aí Danilo a convite. E vamos para a filmagem, é mais ou menos assim. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí